No vídeo de hoje eu quero falar sobre a banalização do coaching, ou seja, o que tem acontecido com esse processo que é tão bonito, mas que recentemente tem virado piada em vários vídeos, em vários locais, nas redes sociais. Primeiro eu gostaria de explicar para você o que é coaching. Coaching é uma metodologia, um processo que visa desenvolver capacidades, competências em uma pessoa para que ela atinja o seu resultado. A palavra coaching vem do colcheiro, aquele cara que conduz a carruagem, depois foi para o treinador, o cara que conduz um time. Parte-se do princípio que um coach é um profissional que sabe qual é o método para treinar alguém para ter resultados, para ter sucesso, para atingir os seus objetivos, ganhar o campeonato. São analogias possíveis de se fazer com essa profissão. Basicamente o coach, que é o profissional, o foco dele é, diante do objetivo do coach, que é o cliente, daquilo que ele quer atingir, descobrir quais são as competências que estão faltando e ajudar esse coach a desenvolver essas capacidades, essas competências para que ele possa chegar onde ele deseja. E isso obviamente abre um grande leque. Por quê? Na medida que alguém tem expertise em desenvolver certas capacidades para determinadas áreas, acabou criando então várias oportunidades no mercado. Então você tem coach para relacionamento íntimo, você tem coach de vida, você tem coach de executivo, você tem coach financeiro e agora até coach de respiração. Cada vez mais vem crescendo diversas abordagens com o intuito de ajudar as pessoas a desenvolverem capacidades. Só que, de alguma forma, entra aí uma necessidade de querer contribuir com as outras pessoas, entra às vezes uma fuga da insatisfação de trabalhar no mundo corporativo e muitas vezes também algumas pessoas que têm competências em determinadas áreas que desenvolveram um método para acionar essas mesmas competências em outras pessoas, como, por exemplo, na área de finanças, na área dos relacionamentos, em coach de vida, em coach de saúde. E a partir dessa experiência o cara fala assim, bom, agora eu sei como ajudar essa pessoa a desenvolver a mesma capacidade que eu desenvolvi. Mas é aí que começa então, a partir dessa grande segmentação, a surgir uma mistura entre coaching e mentoring, porque o coaching é uma metodologia para desenvolver competências. Já o mentoring significa o quê? O mentoring é um processo em que você tem o mestre e o discípulo, o mentor e o mentorado, ou mentir. O mentorado é o discípulo que quer aprender e o mentor é o mestre que já fez o caminho que o discípulo deseja, já desenvolveu aquilo que o discípulo deseja desenvolver, o mentorado. Então dá as dicas de como fazer, por onde ser mais rápido. Às vezes abre portas, porque tem redes de relacionamento, para facilitar a vida do mentorado. Quando o coach começa a dar conselhos na sessão para ajudar as pessoas, começa a misturar coaching e mentoring. E ele também tem outras linhas misturando coaching com terapia. Ou seja, o objetivo de ajudar as pessoas a curar suas feridas emocionais, os seus traumas, acaba misturando então o coach com terapia. E essa bagunça toda, que acaba não tendo uma identificação exata do profissional de coaching, acaba criando então uma verdadeira piada, que é o que estamos vendo nas redes sociais. Eu sinto muito, eu sou um profissional que atuo como coach, como profissional de coaching há 10 anos. Já atuei com mais de mil executivos. Temos na nossa equipe hoje na Nortos vários profissionais formados em coaching, ou seja, fizeram boas escolas, fizeram ótimas formações. Os nossos profissionais atendem em média entre 40 a 100 sessões por mês. Ou seja, são profissionais com uma agenda bastante lotada, altamente qualificados. Mas que realmente a gente também reconhece que hoje no mercado há formações que são muito superficiais e há pessoas vendendo processos de coaching com pouquíssima experiência em, de fato, saber qual é a metodologia adequada para ajudar o seu coach e o seu cliente a chegar nos resultados. Acabam pagando por um processo que não vê resultado, acaba virando piada e a partir daí estamos assistindo a essa banalização do coaching. O que eu quero dizer aqui hoje é que como todo mercado se regula, esse também se regulará. Ou seja, por quê? Porque mais cedo ou mais tarde vão ficar os profissionais sérios, os profissionais que realmente agregam valor, que fazem com que os clientes, por meio do boca a boca, acabem indicando esses seus serviços e fazendo com que as suas agendas continuem cheias como sempre foram. Eu não vejo nenhum problema para nós que somos profissionais sérios da área em relação ao que está acontecendo no mercado. Eu vejo apenas um resultado de muitos profissionais atuarem de uma forma superficial e às vezes nem porque eles tenham a intenção de fazer isso, é porque às vezes a formação que eles receberam não foi uma formação adequada. Por exemplo, você tem formações que custam em torno de 15 mil reais e tem formações custando em torno de 700 reais. Mas não se preocupem, porque eu tenho absoluta certeza que todo mercado se regula. Para os meus colegas e amigos profissionais da área, continuemos com o nosso trabalho sério, continuemos com a nossa dedicação. Quando a gente faz um trabalho sério, que realmente agrega valor, que dá resultados para os nossos clientes, cedo ou tarde, essa onda, as piadas passam e o trabalho sério continua. Vamos em frente e seguimos com dedicação na nossa profissão. Até a próxima quarta-feira que vem! Até lá! Tchau, tchau!